No teatro de Zollingen, cidade alemã com cerca de 160 mil habitantes situada entre Düsseldorf e Colónia, decorreu um concerto em língua portuguesa, onde houve uma fusão entre o fado e o jaze brasileiro. O evento intitulado Fado encontra jaze latino do Brasil, uma língua, duas culturas, contou com a atuação do grupo de fado português Gerações, inclusive a fadista Susana Pais é uma luso-descendente natural de Zollingen e com a participação da cantora brasileira Geisa Fernandes, vinda diretamente do Brasil. Um encontro musical entre duas culturas que se expressam através da mesma língua. Tive o orgulho de ser convidada para fazermos uma noite especial em que o fado se encontra com o jaze do Brasil e acho que foi uma fusão especial. O conceito que a gente queria passar aqui são as distintas vertentes, as facetas do idioma português e da música também, que se faz por portugueses e por lusófobos. O meu avô era português, então para mim também é uma questão de resgate de uma herança familiar e me deixa muito contente de participar, de poder estar participando, digamos, me sinto mais unida a esse universo lusófono. Para mim foi uma emoção muito grande. Eu não queria chorar e afinal tive que chorar em palco. E foi um concerto numa casa maravilhosa, casa que tem nome, é o Teatro da Nossa Cidade. Eu nasci cá, praticamente estou aqui há 40 anos, que é a idade que eu tenho. E consegui, com o meu grupo, juntar pessoas que já não vi há muito tempo, portugueses, com raparigas que eu cresci. Passei a minha juventude e tudo isto me fez aquela emoção subir acima e eu chorar, porque acho que conseguimos então criar aqui algo mágico e dar a conhecer aquilo que fazemos e aquilo que amamos fazer. É trazer um bocado de Portugal aqui, nas nossas almas, que temos tanta saudade. É uma alegria estar aqui, trazendo a música brasileira ou a música cantada em português. A ideia é sempre nesses trabalhos que têm como base o jazz, trazer também os ritmos brasileiros e latino-americanos. Então as apresentações são feitas geralmente com músicos locais e conseguir trazer dessa vez, então, músicos venezuelanos, que são os irmãos Palio Camena, agora radicados em Madrid, mas também desenvolvem esse trabalho de uma latinidade contemporânea que se abre a outros gêneros. E a própria cultura portuguesa, que já deu de presente, o que eu acho um presente de fato, é o valor da mestiçagem. Porque o português sempre soube estar bem com outros povos, soube lidar com isso. Eu acho que um pouco disso veio para o brasileiro, e eu tento, então, seguir essa herança de estar aberta para novas culturas, novas experiências que podem ser maravilhosas, como a dessa noite, que foi um sonho aqui. Eu não conhecia a Geisa, fizemos cada uma à sua parte, e depois, ao fim, juntámos-nos para cantar um fadinho, em fusão aqui com piano e bateria, e acho que ficou uma maravilha, uma ideia para, se calhar, no futuro, a ver algo novo e misturar-nos com amor e compaixão àquilo que fazemos. Do ponto de vista musical, gerações, um grupo fantástico, foi um prazer, foi o meu primeiro fado. Então, são realmente ligações culturais que a gente precisa valorizar no mundo de hoje. Eu acho que, nesse sentido, Portugal e Brasil dão um bom exemplo, porque seguem sendo nações amigas e mantendo esse carinho entre as culturas. Eu sou a maior fã dos portugueses, gosto muito, e gosto muito de preservar também todo esse carinho que eu sinto que os portugueses têm com os brasileiros. Acho uma cultura muito, muito rica, e temos só que agradecer por sermos parte dela. Obrigada. Obrigado.